Senhora Presidente, demais colegas vereadores, venho aqui hoje à tribuna, primeiro, para benizar e agradecer a presença do nosso público, o Jefão, o Thaí, o Dr. Thiago, o pessoal da enfermagem, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, para falar um pouco sobre o PL, do fomento ao laticínio Guaíra. Eu tive a oportunidade, ainda, enquanto secretário do movimento econômico, que trabalhei nesse PL, nessa justificativa. E dizer para vocês que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico tem um programa, sim, de desenvolvimento, para atrair novas empresas. Mas também, com muito carinho, com muita responsabilidade, Zé, incentivar as que nós já estamos aqui. Laticínio Guaíra, hoje, é uma empresa que, se não é a que mais emprega, é uma das... ali, da ponta da lista, que gera emprego em Guaíra, e que também recolhe tributos para o nosso município. Então, é nada mais justo do que o município, e aí a gente tem que parabenizar o Executivo Municipal, disponibilizar esse fomento, para poder aumentar a capacidade de produção do laticínio, gerando mais empregos, gerando mais impostos para o município, para que a roda do desenvolvimento possa girar. E, assim, consequentemente, incentivando outras novas empresas. Isso nós vamos discutir ainda internamente, mas só para deixar bem claro, que faz parte de um programa lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na sessão passada, o presidente falou sobre o abrigo, abrigo não, o condomínio dos idosos, que é um programa do governo do Estado. E eu queria que isso me permita colocar mais algumas informações. É um programa do governo do Estado, do Paraná, Viver Mais Paraná. São condomínios residenciais fechados. Existe um regramento, vai ser feito através de um chamamento público, que são para pessoas de 60 ou mais anos de idade. São 40 unidades que vão ser construídas. A seleção será por chamamento público, com o critério de vulnerabilidade social. E aí vai passar pela assistência social, enfim, todos aqueles critérios. A sessão de uso é intransferível, ela não pode uma pessoa ganhar a milhares e passar para outra. Se existir cônjuge e chegar a falecer, o cônjuge permanecer, vai ter a sessão, vai continuar com a sessão. Se não tiver, vem o próximo da lista. Será uma sessão onerosa. Eu vi aqui nos documentos que é em torno de 15% do salário mínimo que será, não sei se o nome correto é aluguel, mas será em torno de 15% do salário mínimo para essa pessoa ter a moradia lá. Tem toda uma estrutura de médicos, etc., tudo. Então tem uma estrutura bem bacana para a nossa terceira idade. Isso é respeitar também os nossos idosos e gerar essa condição. Parabenizar o governo do Estado, porque é um projeto do governo do Estado. A construção é em cargo da Coapar, mas o terreno é do município, o município doa para a Coapar construir. Então, só para deixar um pouco mais de informação sobre isso daí. Eu acho que todos os nobres vereadores aqui, durante a sua caminhada aqui, receberam solicitações de construção de abrigo. Abrigo para ser utilizado pelas pessoas que utilizam o transporte da saúde, da educação. Enfim, a gente sabe que o serviço público tem todos os preceitos, tem que licitar, tem que ter contrato, etc., etc. Pois bem, nós recebemos também reivindicação do pessoal de Bela Vista com relação ao abrigo, porque em Bela Vista não tem abrigo. As pessoas ficam em Bar das Marquises lá. Mas hoje, pela manhã, eu fui com o engenheiro Xionbe, com o engenheiro Brian e com o nosso vice-prefeito, Gilead. Então, ficou definido que vão ser instalados cinco abrigos no nosso município. Um abrigo, Mirelle, vai ser lá em Bela Vista. Vai ser ali próximo aos mutirões, para poder ter um espaço ali com um pouco de conforto, um pouco de segurança, para quem precisa, na madrugada, pegar o transporte da saúde, para quem precisa vir para estudar aqui em Guaíra, e também, no final da tarde, para os que vêm fazer a faculdade. Então, aqui, rapidamente, dizer que vai ser instalado um em Bela Vista, uma ali na Vila Eletro Sul, uma no CAM, ali próximo ao CAM, que também é um ponto de referência, lá no Tancredo Neves, e... acho que é isso. São quatro ou cinco que estão aqui, já está com o contrato feito, a ordem de serviço emitida, e, segundo informações do pessoal da prefeitura, lá da Secretaria de Planejamento, em torno de uns 20 dias, Tereza, vai começar a construir. Para trazer um pouco de dignidade, um pouco de conforto, o pessoal de Bela Vista, para todos eles. Você que atua bastante nessa área, você sabe o sofrimento, que é chegar de madrugada, e não ter um lugar para... Então, parabenizar aqui. A gente sabe que, um pouco tardio, sim, nós não estamos aqui, um pouco tardio, que saiu esse projeto, essa construção, mas a gente não pode deixar de parabenizar também, a iniciativa de, finalmente, sair aí os abrigos. Eu acho que seria isso, se necessário for, nós voltamos aí nos cinco minutos. Obrigado. Volto nos cinco minutos para dizer à comunidade que, no sábado, nós participamos de um evento, estava o vereador Sandro, a vereadora Tereza, a vereadora Cris, e eu, nós participamos do Miss e Mr. Terceira Idade. E aqui a gente precisa parabenizar, a Secretaria da Assistência Social, em nome lá da Maria Valdir, em nome da Nani, lá da Secretária Keila, enfim, de toda a sua equipe, foi um evento brilhante. Eu não sei se mais algum vereador estava lá, que eu não vi, desculpa, mas isso aí eu vi lá. Se todos estavam, viram que foi brilhante. É muito gratificante você ver, no semblante dos nossos idosos, a alegria, daquele momento ali, de se tornar Miss ou Mr. E aí eu peguei aqui com a Maria Valdir, o nome dos campeões. Aqui, Miss Melhoridade, Beto, foi Dona Sebastiana Alves Bertolotti, mãe do nosso amigo Anderson, Bertolotti. O Mr. Melhoridade, foi o Sr. Marciano Martins. Uma elegância, uma alegria, que contagia a gente. Aí teve a princesa, que foi a Dona Marina Monteiro, o príncipe, que foi o Sr. Celso Guilherme, não é, Tereza? Muito legal o evento. A Miss Simpatia, que foi a Sra. Lourdes Vieiro, e o Mr. Simpatia, Sr. Antônio Carlos. Uma alegria, sim, parabenizada de novo, que é muito gratificante quando você vê também que o município, através da secretaria, valoriza a sua terceira idade, não é, Beto? É um município, o povo que não valoriza os seus idosos, não valoriza o seu passado. Então, a gente ficou muito feliz ali, agradecer pelo convite. Sempre que tiver, pode nos chamar, nós vamos estar lá. Não é, Cris? Sandra? Quero aproveitar aqui também, o vereador Beto, o vereador Ralf, com relação à Copel. A vereadora Cris disse que ela foi privatizada mas nós temos aqui em construção, não sei se terminou ainda, vereador Beto, uma das maiores subestações de distribuição de energia aqui da nossa região. Então, é inadmissível que a nossa área rural não receba energia de qualidade. O município que quer crescer, que quer investir em aviário, que quer investir na piscicultura, que quer atrair para cá a indústria, tem que ter, sim. Eu acho que nós temos que provocar aí, agora, a Copel é privada, isso, provocar eles e ver o que eles têm de investimentos aqui para a nossa região. Acho que nós temos que cobrar, sim, olhar aqui para a nossa Guaíra, para o nosso interior. Principalmente lá no interior de Salamanca, o vereador Beto. A gente também recebe bastante reclamação das quedas de energia lá. Não é possível em um município que tem uma das maiores subestação, que quase quadriplicou o seu potencial de distribuição. Não tem uma energia de qualidade. Mas eu acredito que a Copel, ou quem for lá, que estiver fazendo a Copel, vai nos responder à altura. Professor Ralf, também concordo com o senhor quando o senhor disse que nós temos que dizer aqui e parabenizar os servidores que têm espírito público. A Rosângela é um e o nosso amigo Guindomar também é um. Deixo aqui também meus parabéns aqui para os funcionários públicos que têm espírito público, o vereador Sandro. Está bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e vamos aí. Uma semana de muito trabalho e até segunda-feira que vem.